Bom dia, meus amigos. Eu fiz uma música pra lembrar a todos que quando o Senhor está conosco, Ele nos sustenta. A música é autoral e se chama O Livramento. O Livramento Foi grande a minha queda, maior libertação. O amor de Jesus por mim foi tão grande que não deixou que eu quebrasse nada, Jesus. Jesus, Jesus, meu amigo. O amor a descer sempre ao Senhor, Ele veio e me socorreu. Jesus, venha me compartilhar comigo. Jesus, 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 meu amigo. Jesus, 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 você está sempre comigo. É emocionante. Eu estou com as bochechas totalmente inchadas. Eu estou sem dor. Aparentemente, foi só uma pancadinha, mas não. Foi uma grande queda. Em que eu poderia ter quebrado o maxilar. Eu poderia ter cortado por dentro os lábios, aqui a boca. Eu poderia desmaiar. Poderia, eu poderia muita coisa. Mas eu tenho um Deus que eu sirvo e esse Deus que veio aqui para a terra, chamado Jesus, me libertou. Por isso, a música se chama O Livramento. Fiquem todos com Deus. Este é o meu depoimento. Este é o meu testemunho. E o meu agradecimento ao meu Deus, ao nosso Deus. Ao Deus de amor. Que por mim morreu na cruz, por você morreu na cruz. E está explicado. Por que tanto amor? Fiquem todos com Deus. Que Deus os ilumine. E que vocês tenham abençoado o dia. Beijos. Tchau, tchau.